É muito provável que as 1.300 ou menos isso seja preenchido e aí daqui um mês, dois meses a gente observa se a demanda da iniciativa privada e da fundação continuar alta a gente organiza mais um pra buscar aqueles que não tiveram oportunidade hoje mas a gente tem que ter fé e esperança eles não saíram de casa sem esperança hoje, saíram? tem que ter a certeza de que vai dar certo quem tá confiante em que vai dar certo? Boa sorte para vocês Aqui é um feirão do emprego diferenciado nós já fizemos o feirão do emprego para todos os trabalhadores já tivemos o feirão do emprego PCD já tivemos o feirão do emprego em março das mulheres e hoje é o feirão do emprego para profissionais da saúde como vocês podem ver o pessoal inclusive, grande maioria, vem até com o próprio uniforme e isso tem sido muito importante hoje não é livre demanda todas essas pessoas que estão vindo para o polo esportivo já foram previamente cadastrados então nós temos 3 mil candidatos para 1.300 vagas o que é muito bom quer dizer, para cada dois candidatos a esperança é de um sair empregado então nós temos o que fazer